E aí gente, pra quem não me conhece, eu sou a Melanie Moraes E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço a minha maquiagem do dia a dia E no caso é essa daqui Então é isso, continue assistindo Vou direto na base, eu uso da Ruby Rose L2 Ela é uma base bem reboco E assim, eu já ouvi muita gente falar que ela faz mal pra pele Por isso que ela é uma base bem barata, ela é bem acessível Mas comigo assim, nunca deu nada Ela até então funciona Mas até tô pensando em trocar ela por causa desse motivo aí Gente, eu não tenho corretivo, tipo eu tinha Eu usava também o Naked da Ruby Rose também Mas ele acabou Então eu tô usando a base mesmo mais concentrada aqui nas olheiras E o pó agora? Eu uso da Vult O 02 da Vult Eu uso ele há mil anos e assim Funciona Eu acho que ele faz o trabalho dele Agora fica parecendo uma fantasminha toda branca A sobrancelha Eu nunca acho lápis pra sobrancelha, delinador pra sobrancelha, a sombra, sei lá Do tom da minha sobrancelha Então eu uso lápis pra escrever mesmo Um PS que assim, também já ouvi falar que é errado Meio que faz mal Entope os buracos da sobrancelha Da sobrancelha E faz pelo cair, mas assim Até agora acho que tá tudo tranquilo Vou dar uma penteadinha Vai dar uma esfumaçada no lápis E não ficar tão forte Contorno agora Eu uso esse daqui, ó É o do contorno facial da Vult No dia a dia, gente, eu só uso o contorno escuro Eu não uso o clarinho ali pra iluminar nem nada Só quando eu vou mais sair à noite Essas coisas É aquela afinadinha no nariz, né Gente, o iluminador eu uso da Louis Sanse Eu acho que é Louis Sanse Porém ele caiu de pedaço todo Daí virou pozinho Daí eu coloquei todo pozinho em outro potinho Então assim, não consigo mostrar o potinho pra vocês Mas é um que é bem branco Olha, ele é bem branco Gente, a pele é isso Eu só tirei a maquiagem que cai na boca E agora seria o que? Os cílios Eu uso o rímel, eu uso esse Cílios Sensacionais da Maybelline Porém eu prefiro o Colossal, tá? Eu comprei esse pra experimentar Mas daí eu tô usando até acabar Mas eu prefiro o Colossal Porém, hoje eu não vou passar só o rímel No dia a dia eu uso só o rímel, ok Porém, como eu tô me maquiando Pra gravar um outro vídeo Eu uso o Cílios Postis Pra gravar o vídeo Então eu vou pôr o Cílios Postis E vocês já veem como eu coloco o Cílios Postis Esse que eu uso, ó É daqui Se eu não me engano Esse é o Beyond Naturalis 02 O truque do Cílios Postis É você passar a cola, gente E deixar secar A cola eu uso É um problema Porque eu uso uma que não tem máquina Não tem nome Mínima, comprando 25 pra mim Ela é assim, ó Agora o mesmo processo do outro lado Pra finalizar o Cílios Agora eu passo o rímel Mas no meu Cílios aqui embaixo Pra dar uma selada entre eles É isso Não tem nenhuma mágica Não tem nada de especial Não tem nenhum truque É básico, simples E... É isso Espero que vocês tenham gostado Se você acha que tem alguma dica aí Que possa me ajudar Comenta Curte o vídeo Se inscreve no canal É isso Beijos